Ed Sheehan revela por que não tem celular há nove anos. Carol Novais e Dora Figueiredo falam sobre a divisão de quartos em evento. Rihanna afirma que está trabalhando em Novo Algo. Olá, meus amores! Está no ar o Na Cama com Fofoca. O mundo dos famosos não para e a gente também não. Será que a nossa convidada está preparada para os bafões que vêm por aí? Conta aí, Débora. Se você come! Eu achei de esconder, mas não deu, hein? Não sou uma boa fofoqueira. Mas vamos ver. Vamos saber agora, tá? A gente vai saber agora se ela é boa fofoqueira ou não. Então, bora de fofoca! Após anos de espera dos fãs, Rihanna afirma que está pronta para voltar ao estúdio e trabalhar em um novo álbum. Será que o comeback da diva vem aí? Ai, gente, vou morrer. Deixa eu ir. Vou morrer de alegria. Mas esses dias, ela apareceu na mídia com uma camisa dizendo que estava aposentada. Mas você é fã da Rihanna? Eu sou. E esse seria do ser humano se a gente não pudesse mudar de ideia? Mas será que não foi assim para repercutir mais? Todo mundo repercute que ela está... É fácil, né? Ai, vou embora, vou embora, não vou mais fazer nada. E aí ela vem e lança um álbum. Mas ela sempre vem com essas polêmicas. Essas camisas são muito rolhidianas, né? E eu, por exemplo, já disse várias vezes, nunca faria. Fiz. Fiz. Você aí de casa é desse tipo de pessoa que fala, não faço mais. No outro dia dá prazer. É legal também a gente ser essa metamorfose ambulante, né? Poder mudar, poder se olhar para si próprio e ver que estava equivocado. Maravilhosa. Carol Novaes afirma que pediu para trocar de quarto no São João da Thai por Dora Figueiredo ter fama de chata. No final, elas acabaram ficando juntas em outra parte da viagem e Carol disse que pagou com a língua porque a Dora é tranquila. Dora também se pronunciou. Isso mostra que muitas vezes a gente tem uma opinião do outro que não é bem a nossa, disse ela. Foi aí um preconceito, né? Menina Carol Novaes não quis ficar com menina Dora porque escutou uma fofoca. Olha como a fofoca é, Destruidora de Lari. Mas é isso. Escutou uma fofoca e aí não quero dormir com essa mona porque me disseram que é chato. A gente tem recortes de pessoas, né? E aí quando se encontraram, era legal. Esse mundo novo dos artistas que a gente está entrando agora é mais ou menos isso. Avalia por uma questão ou por um evento. A gente não avalia pessoas por aquele recorte do que assiste no Instagram ou do que alguém conta. Ou do que pensa, ah, eu acho que ela deve ser assim. E não deu nem a oportunidade de conhecer. Gente, a gente é tão diferente. Ah, gente, deu a oportunidade. O João Dattai e o Nil, né? Eu sou tão diferente do que eu pareço. As pessoas acham que eu sou moda festa, eu sou quieta, eu sou preguiçosa, eu sou... Carlinhos Maia, meu conterrâneo, conta que não consegue assistir um episódio inteiro da série com o marido. Lucas Guimarães. Porque sempre acaba dando uma bimbadinha. Eu acho saudável. Eu achei assim, achei mal. Porque se pensa comigo, se os casados não transam, quem transa? Quem é que transa? Se é errado os casados transarem, por que ele não tá mais errado? Ele vê o marido na TV, fica com uma estesão e pega o marido no meio do episódio. Não, mas a série não é do marido, é do marido? É, o marido dele faz a participação. Não é isso mesmo, gente? Alguém me confirma aí se eu não tiver errado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ele confirma olhando pra frente. Eu acho que eles assistem qualquer série e não conseguem ver a série toda. Eita, é. Débora está certa. Eles não assistem série, porque no meio eles querem transar. Não sei. Então vamos seguir. Mas que loucura, né? Olha que loucura. Duas pessoas casadas transam. Nós estamos terminando as quatro. Vamos seguir, vamos seguir. Internautas notam que Matheus deixou de seguir Denisiane no Instagram. A ex-sister, por sua vez, continua seguindo o gaúcho. Tem que começar. É, já estamos sem conteúdo. Estamos sem conteúdo. Mendei, mendei. Eu sou super curiosa. Eu acho que é uma bobeira. Eu acho uma bobeira esse negócio de segue, de segue, segue, de segue. Como vocês acharam desse romance? Conta pra mim. Do qual? Mabelle ou do segundo? Do primeiro e do segundo. Eu não sei se dá pra aparecer na TV, mas existem núcleos dentro da casa. A gente não participava do núcleo Matheus e Denisiane. Era uma coisa que a gente assistia de fora. Sim. E assim, quando o Matheus se envolveu com a Bela, a gente não tava mais. Então a gente meio que acompanhava. A gente acompanhou tudo, na verdade. De fora, entendeu? Eu não vivi nada na casa da Bela, mas eu entendi também que eles ficaram muito mais tempo que a gente. Já estavam ali na beira dos 100 dias. E aí o final parece que demora mais ainda. A carência e tudo mais. Então acho que fez muito sentido. Os dois são lindos. A gente falou isso ontem. Os dois são lindos. E são pessoas de super do bem. Então eu acho que acabou. Acontece. Cara, parece. Agora me conta uma coisa a você. Posso? Pode perguntar. É. Você entendia que você tava sendo cantada? Oi, a gente está jogando numa polêmica. Eu posso pedir pra apartar. Não, eu acho que... Se você não quiser contar, me conta depois. Porque eu ficava... Vou contar pra Débora. É que pra gente era muito claro. Mas eu acho assim que... Eu só escolhia... Não é sobre mim. Entendi. Não é sobre mim. E aí... Não, aí assim... Eu achei que todo mundo entendia que não era... Aquela que faz seu fofo. Não, eu acho que eu... Quando eu saí, eu esperava que todo mundo entendesse que não era algo que era meu. Não, mas a gente entendeu desde sempre. Que assim, que não é meu. Você não pode me cobrar por uma coisa que claramente não é minha. Então eu não posso responder. Até porque nunca foi nada direto. A pessoa nunca chegou pra mim. Falou que eu estou muito afim de você. Quero te beijar. Então não tem como eu dar um fora numa coisa que não existiu. Mas aí eu pensei que todo mundo percebia que era uma coisa do outro. E você percebia. Não cabia a minha. Desde o primeiro dia. Não cabia a minha. Quando começou a amizade deles... Mas aí eu já vou adentrar. Fiquei muito incomodada. Eu sou ciumenta, fiquei incomodada. Eu acho que ele estava, assim, se apaixonando pela Pitell. Perdidamente. Não é uma questão de... Isso eu acho. Não foi flerte. Não foi flerte. Eu não vi como flerte. Mas no meu recorte, na minha criação, ele se apaixonou perdidamente. Sim, eu não vi como flerte. Eu vi como realmente estar se encantando com uma pessoa. E isso, cara, é um caminho sem volta. Total. Porra, tirou logo a minha parceira. Não é uma questão do tipo assim... Ah, cara, se fosse rolar um flerte ou algo do gênero, isso aí é um problema dele. Se ela quisesse concordar com isso ou não, é cada um com sua história, com seus relacionamentos. Eu não tenho que me meter. Só que ali já envolvia também o quesito jogo. E aí, porra, o cara é inteligente. Ganhando prova para um caramba. Você viu que ele ganhou muita prova. E aí, ela ouvia muito ele. Ela também admirava muito ele pela inteligência dele e tudo e tal. Parecia que a gente tinha uma coisa assim. Eles tinham uma conexão muito forte. E aí, parecia que eu estava perdendo para um bom jogador. Não era uma questão de... Estou perdendo a minha amiga por um flerte aqui. Não, estou perdendo por um bom jogador que pode ferrar o meu jogo também. É lógico. Entre eu e ela, pode voltar. É, que de repente vou colar com quem ganha mais prova. Vou colar com o cara que é líder. Vou pro VIP. Quem tem malícia ali naquele jogo também aproveita os benefícios. Aí, eu ficava curiosa. Eu acho que eu ia seduzir todo mundo que ganhasse. Eu ia seduzir, tipo, VIP. Deveu nascer com o VIP 2.2. Não, não tem problema. Eu vou tomar banho lá no quarto do líder. Eu acho que está super certo. Faz parte do jogo. É um jogo. É, mas jogue esse jogo. É isso, gente. Qual a opinião de vocês sobre isso? Ai, gente, tem que ter mais perguntas para fazer. A gente vai fazer, a gente vai fazer. Longe de vocês. Ed Sheeran. Ed Sheeran. 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 Conta que não tem celular desde 2015. Segundo ele, está desconectado. Fomenta a criatividade. Além disso, o cantor acredita que o tédio é o que faz alguém querer ter um celular. Ele revelou também que não se comunica. Que só se comunica por e-mail. Ou seja... Eu sabia que tinha uma pessoa ainda assim, Nárnia. Mas eu acho que lá, eu acho que fora do Brasil, os aplicativos de mensagem não são tão fortes. As pessoas usam mais SMS. SMS, mas a conexão de você ter que responder alguém... Tipo, hoje em dia não tem mais horário comercial, né? Sim, é. Você trabalha na hora que eles mandaram a mensagem. Às três da manhã, estou eu lá. E é isso, eu acho que ele falou que... Ele está certíssimo. Se eu tivesse essa possibilidade... Tira o foco, o celular tira o foco. Mas aí a gente precisa de celular para trabalhar. É porque também o nível de exposição dele é absurdo, né? É tão grande que se ele não der uma brecada, eu acho que ele fica maluco. Mas ele é o patrão dele, ele já está também num nível, né? Que ele pode escolher trabalhar menos, né? E trabalhar, enfim. Não ser contratado por ninguém. Sim, eu não sei como é que funciona para a galera da música. A gente, se a gente ficar sem o telefone, a gente perde o contrato, né? É, é. Perdeu uma oportunidade, esfriou o trabalho, né? Você vai apagando, a pessoa vai esquecendo de você e você não trabalha. Você não respondeu uma vez, duas, três, já botaram tudo no celular. E já julgam, né? Ah, não respondeu, deve estar isso, deve estar aqui. É metido, não sei o quê. Aí já descarta. Não teve nem tempo de ver a mensagem. É, é uma loucura, tá, gente? E aí, qual foi a melhor fofoca do dia? Comenta tudo aqui embaixo, tá? E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que amanhã tem muito mais. Não perca também o Na Cama com Pitanda, de segunda a sexta, às oito e meia, no Multishow. Até mais! Beijo! Beijo!